Palmas e São Miguel se enfrentaram na noite desta quarta-feira no ginásio Monsenhor em Gilberto, em partida válida pela oitava rodada da primeira fase da Copa União de Futsal. Os visitantes venceram pelo placar de 6 a 3, assumindo a vice-liderança do Grupo B com 13 pontos. Os palmenses permanecem na quinta posição com 8 pontos. A vitória do Amarelinho foi construída com dois gols de Bolívar, dois gols de José, Farina e Pet. Os palmenses descontaram com Cocão e duas vezes com Filipinho. Já neste próximo sábado, a equipe de Palmas volta à quadra. Joga fora de casa diante do Santa Helena, jogo válido pela quarta rodada da segunda fase da Série Prata 2023.